A CIDADE NO BRASIL 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 O local pra ser gravado as cenas mais escuras era um só Só era colocado e retirado móveis e cenário Pra dar a impressão de que lugar era diferente Entre os sete filmes da franquia Foram usados aí em torno de oito bonecos Pra ser usado naquelas cenas mais bizarras e tudo mais né O quarto filme da franquia Entre os valores do longa aí É um dos mais caros Com o maior orçamento dos anos 80 no slasher Os efeitos especiais são razoáveis Mas graças ao esforço do diretor Rennie Harlin De disfarçá-los adequadamente Essas imagens que vocês estão vendo aí dessas cenas Ela demorou oito horas pra ser produzida e finalizada Porque nunca dava certo Nunca saia como os diretores queriam Então foi uma coisa bem conturbada pra gravar Só depois de oito horas que se conseguiu a finalização da cena Como eles realmente queriam Charles Bernstein foi o responsável pela trilha sonora do filme Onde recebeu boas críticas aí e respeito pelo seu trabalho Fala sério gente, a trilha sonora é demais Eu adoro Ela emprega vários efeitos sonoros Pra transmitir ao telespectador Todo o horror dos pesadelos suburbanos idealizados por Craven Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link Pra vocês escutarem a trilha sonora aqui mesmo no Youtube E agora eu vou deixar umas imagens aí De tudo que rolou nos bastidores aí Dos filmes da franquia A Hora do Pesadelo Confere aí A Hora do Pesadelo 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 A Hora do Pesadelo